Reduzir para 1% o foco da larva do mosquito Aedes aegypti no Brasil. Essa é a meta do Ministério da Saúde até fevereiro. Para isso, agentes de saúde e militares estão visitando casas em todo o país. Hoje começou uma caravana contra o mosquito no Nordeste. Mais de 7 milhões e 400 mil casas foram visitadas pelos agentes de saúde e militares desde o início do mês de janeiro. Isso representa 15% dos domicílios urbanos do país. Nas visitas, são procurados e destruídos possíveis criadouros. Os moradores também são orientados. A ação faz parte do combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunha e do zika vírus. Nós não estamos trabalhando com uma coisa que vai ser feita agora e vai embora, acabou. Esse tem que ser um processo de sustentação permanente que vai ter etapas diferenciadas. De janeiro a junho é o período de maior incidência, onde aumenta muito a curva de incidência, tanto da dengue, da criação de mosquito e tudo mais. Depois há uma diminuição, é o que a gente chama de período sazonal. Portanto, para essa etapa nós vamos ter uma estratégia, para outras etapas vamos ter outra. Em 3% das casas visitadas pelo país foram encontradas larvas do mosquito. A meta é reduzir esses focos para 1% até o final do mês de fevereiro. Se nós chegarmos ao final de fevereiro e alcançamos a meta de 100% e vimos que o total dos municípios apresenta a infestação acima daquilo que nós prevemos, nós estaremos já com uma estratégia preparada para esse momento novo que a gente vai encontrar. Ainda de acordo com o balanço divulgado nesta sexta-feira, oito estados não enviaram os dados das visitas. O acompanhamento continua e novos números devem ser divulgados na próxima semana. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, esteve no Ceará para lançar uma campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti. O objetivo é fortalecer as ações de assistência à saúde e mobilizar a população. A caravana passou para o Juazeiro do Norte, Crato e seguiu para o Piauí. Segundo o ministro, 43 mil agentes de combate às doenças estão mobilizados em todo o país, além de 266 mil agentes comunitários de saúde. Nós vamos intensificar, já fizemos a campanha no Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul, no Maranhão, e nós queremos fazer no maior número de estados do Brasil que a gente puder, vamos percorrer o país inteiro lançando a campanha, estimulando, pedindo a participação da sociedade brasileira, porque verdadeiramente a gente precisa da sociedade mobilizada para a gente poder ser vitorioso nessa campanha. Obrigado. Obrigado.